Fala pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui de novo com uma receita nova. E hoje vamos fazer crepe de prestígio. Nossa, só o nome já me faz pensar por loucuras. Ok pessoal, então vamos ao que interessa. Bora ver os ingredientes. Para fazer o nosso crepe, vamos precisar de uma xícara de farinha de trigo, uma xícara de leite, um ovo inteiro, uma pitada de açúcar e uma pitada de sal. Já misturei tudo junto aqui os dois. Então, bora ver como é que faz. Bom pessoal, para isso nós vamos precisar do nosso bom e velho amigo liquidificador. Nossa, que palavra grande, né? Aqui na Itália eles se chamam de frullatore. Bom, então vamos misturar tudo. Vamos colocar aqui o nosso ovo, o nosso leite, a nossa farinha, e a nossa pitadinha de sal e açúcar. Agora, vamos bater tudo. Ok pessoal, está pronta a nossa massa, ok? Deixei bater aqui alguns minutinhos, uns dois no máximo. Agora, vamos terminar de fazer nossos crepes. Bom pessoal, para isso então vamos precisar aqui de uma frigideira. Agora vamos untar com um pouquinho de óleo. Fiozinho de óleo. Vou utilizar aqui um papel toalha, ok? Só para untar. Agora, vamos acender o fogo. E vamos deixar até que fique bem quente. Vamos adicionar aqui a nossa massa. Pessoal, o crepe não precisa colocar muito, tá? o crepe tradicional, ele tem a massa bem fininha, tá? Então, ó, coloque ele aqui na frigideira, gira toda a frigideira para a massa poder espalhar bem, ok? E deixa aqui por alguns segundos até você perceber que ele começou a soltar aqui das bordas, ok? Aí você vem aqui com uma espátula de plástico ou de silicone e gira ele, tá legal? Ó, o processo é bem rápido. Pode acompanhar aí que vocês vão ver os segundos exatos aqui que ele fica pronto. Ó, ó pessoal, dá uma olhadinha aqui, ó. Vê como já soltou? Então ele já tá prontinho para ser tirado, hein? Massa! Pessoal, uma dica aqui. Se vocês começarem a perceber que ele tá começando a ficar difícil para desgrudar, ok? Tá na hora de passar mais um pouquinho de óleo, ok? A forma deve estar sempre bem untada porque senão ela vai grudar. Ó, você pode perceber também que conforme a forma tá mais quente ela faz cada vez mais rápido. Então, tem que ter sempre bastante atenção. Caso contrário, a crepe queima. Mais uma crepe. Ok, pessoal. Tá pronto a nossa crepe. Agora, vamos rechear. Vou usar aqui um chocolate que acho que vocês já conhecem qual que é, mas você pode usar o que você quiser. Se você quiser derreter a barra de chocolate ou fazer o que as creperias não fazem, encher de chocolate. Ok? Agora, vamos colocar um pouquinho de coco ralado. Vamos fechar ele aqui no estilo crepe. Olha isso! Ok, pessoal. Essa receita rendeu cinco crepes. Tá legal? Porém, se você precisar fazer para mais pessoas, é só dobrar ou triplicar a receita. Ok? Sem problemas. Então, bora ver como é que ficou. Vou experimentar essa do meio aqui que o chocolate está caindo tudo para fora. Olha só que maravilha que ficou essas crepes. Delícia, né? Bom, então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso queira acompanhar as próximas receitas, é só se inscrever no canal, dar uma curtidinha aqui embaixo para me ajudar a divulgar. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!